Boa tarde galera, tudo bem com vocês? Espero que esteja, estou aqui em Olinda, Recife, Pernambuco fazendo mais um conteúdo, hoje é dia 9 do 7 de 2022 vamos aqui fazer mais um conteúdo aqui em Olinda, as ladeiras de Olinda, para vocês conhecerem estamos aqui na Praça do Carmos aqui, Praça do Carmos aqui em Olinda, beleza pessoal? vou aqui subir a ladeira aqui de Olinda, aqui onde tem o carnaval aqui, para vocês ver os prédios históricos aqui de Olinda em 150 metros, vire à esquerda na ladeira da Sé estamos subindo aqui a ladeira do Bonfim vire à esquerda na ladeira da Sé vire à esquerda na ladeira da Sé vire à esquerda no Lec earned Massachusetts thin-ladeira da Sé Vamos lá. Essa igreja aqui, pessoal, é a igreja Bom Jesus do Bom Fim, aqui em Olinda, no Alto de Olinda aqui, ó. Aqui é só patrimônio histórico aqui, ó, as casas aqui como é linda aqui, ó. Salve Pernambuco, Olinda, Recife. Tchau. 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 Essa aqui é a Rua do Frevo da nossa Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Pessoal, vou finalizando aqui esse vídeo aqui, ó. Agradeço a todos aí por estar assistindo esse vídeo aí. Dê um like aí, se inscrevam no canal. Agradeço a todos aí que estão aí assistindo o vídeo. Se inscrevam aí para ajudar o canal. E valeu. E valeu. Fui. E aí, se inscrevam no canal. 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 Obrigado.